Se você é daqueles fãs de Cavaleiros do Zodíaco ou admiradores dos marinas, porém acha que eles são muito desvalorizados aqui em Sang-se-a-8, até mesmo porque eles são classes A, deveriam ser S, né, pra gente ter maior presença deles no meta, então nesse vídeo a gente vai conhecer uma história onde os protagonistas são os generais marinas. Muitos de vocês já sabem, né, que existe uma história, um mangá novo chamado Rise of Poseidon, onde os protagonistas são aí os marinas, e nesse vídeo eu gostaria de fazer um react com vocês desta saga, né, fazendo uma react do canal Hipermito, que tá toda vez que lançando um mangá, fazendo aí o vídeo pra gente. Então nesse vídeo eu gostaria de ver com vocês, apresentar o vídeo, né, pra quem não viu do Hipermito, ver essa história dos marinas, e pra quem já viu também, a gente vai comentar também sobre o que que poderia ser acrescentado aqui no Sang-se-ia Awakening, esses novos personagens que serão inseridos nessa nova saga, caso algum dia a Tencent Barra de Inter-Arcade consiga os direitos autorais desse mangá Spin-Off. Então como é Spin-Off, não é da Toei, talvez possa chegar aqui no game igual chegou o nosso The Lost Canvas. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenx Sang-se-ia Awakening, então bora! Então eu estou aqui no canal Hipermito, não esqueçam de deixar o like, né, aqui nesse vídeo, e se vocês não conhecem aí o canal Hipermito, dá uma colada lá que eles têm bastante conteúdo, com bastante humor também, de Cavaleiros do Zodíaco. Então bora para o primeiro vídeo da série que eu vou trazer aqui pra vocês, tá certo? Então bora! Os Cavaleiros do Zodíaco estão presos em uma outra dimensão, devido à destruição do Mundo dos Mortos de Hades. Nesse momento tão crítico, onde o planeta está em defesa, as únicas forças disponíveis para defender a humanidade de uma possível ameaça são China, a Amazônia de Prata, Kiki, o Aprendiz de Cavaleiro, Deus Jabu de Unicórnio e seus Jabuzetes. Tal qual diz a Lady Murphy, se tiver que dar ruim, vai dar. Então é claro que justamente nessa hora é que meteoritos começam a cair, causando tsunamis, incêndios e uma baita destruição. Oh, e agora? Quem poderá nos defender? Só dando aqui uma pauta pra quem não tá sacando, essa história, o criador ou criadora, acho que a criadora, não tenho certeza, ela pegou a base, ou ele, né, do Next Dimension. Então quando os Cavaleiros estão lá no Next Dimension, voltou no passado, alguma coisa está acontecendo no presente, né? E aí pegou essa premissa, a premissa eu achei muito OP, né, pegar aí essa parte que ainda está um buraco, né, na história aí do Next Dimension, o que que tá acontecendo no presente, e aí estão utilizando essa premissa pra fazer essa história aí, enquanto eles estão lá, com o Odisseus resolvendo a vida lá, aqui é onde que vai entrar os marinos, o Kiki e a China, que é onde parece os mais presentes, tá certo? Você é um Deus dos mares. Oi, eu sou o Ed, seja bem-vindo ao Ipermito, o maior e melhor canal de Cavaleiros do Zodíaco do meu bairro. Ele não diz qual bairro, né, então a gente teria que, pra saber se tem algum corrente, né, no bairro dele. Tudo bem com você? Eu espero tudo ótimo, e antes de começar, eu queria pedir a você, inscrito, que já deixa aquele joia, pra gente saber que você gosta de vídeos assim, e trazer cada vez mais conteúdo desse tipo. Agora, pra você que tá de bobeira e ainda não se inscreveu, saiba que é por causa de gente como você, que tem sempre um Deus querendo destruir a Terra com enchente, meteoro, eclipse, aquecimento global e tudo mais. Ajude a salvar o mundo e este humilde canal se inscrevendo e ativando o santo sino das notificações, porque é grátis, e com isso você só tem a ganhar conteúdos de qualidade de senseia, o anime mais incrível da história do Brasil, toda semana, aí no seu YouTube. Agora chega de sentimentalismo! Percebendo a iminente destruição da Terra, o Espírito de Hades, agora sem corpo por ter sido destruído na Batalha dos Campos Elíseos, assume a aparência de uma barbuleta, também conhecida como Fada do Mundo dos Mortos, para poder buscar ajuda. Isso pode parecer meio contraditório, já que o próprio Hades estava atacando a Terra pouco tempo atrás, mas a verdade é que até então nem ele, nem qualquer outro Deus tentou destruir a Terra, mas sim tomá-la para si. O que é inclusive questionado por Poseidon, que no caso, como você já deve ter imaginado pelo título do vídeo, será o principal Deus dessa nova saga. E o que vocês acham dessa história? Outros protagonistas de outros exércitos, já pensou um spin-off do exército de Artemis, esse spin-off, o exército de Poseidon, e até mesmo o spin-off dos Espectros. Vocês gostariam dessa ideia? Ou vocês, ah, não, deixa aí dos protagonistas, eu quero ver eles mesmo com armadura de ouro, o futuro deles? Isso aí vale um questionamento, né, para a gente refletir sobre. E é para quem Hades vai pedir ajuda. O engraçado é a resposta que o Deus dos Mortos dá a ele. Os humanos só são bons por serem facilmente governados, mas enquanto estão vivos, o seu medo pela morte me dá poder. Mas será que Hades está sendo literal nessa afirmação? Várias outras obras retratam os deuses como seres superiores aos humanos, porém dependentes de suas adorações ou emoções. Alguns exemplos mais famosos são American Gods, onde inclusive a adoração das pessoas por coisas, como a internet, acabam gerando novos deuses. Existe algo assim também no jogo Azurazrat, ou no mim difícil de falar, onde as preces e sentimentos dos humanos fornecem mantra às divindades, que é praticamente o cosmo no universo do jogo, além da referência mais próxima que é o Hades mesmo. Só que do filme Fúria de Titãs, que também se alimenta do medo dos humanos. É engraçado que, se isso for uma referência a Fúria de Titãs, é quase uma referência cíclica, já que esse é um filme que, em sua versão remake, teve muita influência de Saint Seiya. O que ele está dizendo aqui, para quem não entendeu, é que o que dá poder ao deus Hades é o medo da humanidade, beleza? E, em resumo, é isso. Aí a gente fica pensando, o que daria poder ao Poseidon, à Atena, né? Em nenhum momento é falado. E, obviamente, todo esse material é spin-off, não foi feito pelo Kurumada. Então, o que é dito aqui, pode ser teorias, beleza? É a história de quem está escrevendo essa história, né? Mas não é o oficial, tá? Se o Kurumada falar que o Hades ganha de uma outra forma o poder, é da forma que o Kurumada fala, tá? O Kurumada não chegou assim. Isso tudo aqui é oficial. É igual o The Last Canvas. The Last Canvas, nada lá é oficial. Saint Seiya Sho, também não, ok? Segue a mesma história. Agora, a diferença é que aqui não virou anime ainda, que eu acho que isso aqui tem grandes chances de virar anime. A desliberta Poseidon do seu tridente, mas Poseidon nunca foi preso dentro de seu tridente. A verdade é que Atena o prendeu em uma ânfora. Então, que diferença faz tirar o selo do tridente ou não? O que eu vou dizer agora é a minha interpretação da... O furo de roteiro. ...essa cena aí. Se você entendeu de forma diferente, é só deixar aí nos comentários a sua opinião. Apesar da alma de Poseidon estar sim selada dentro da ânfora de Atena, o tridente guarda resquícios de seu cosmo. E isso já é mostrado lá na série clássica. Quando o canon levanta o tridente de Poseidon, ele libera um pouco do cosmo do deus, que faz com que o chão seda e canon seja sugado para o tempo do submarino. E isso é ilustrado pelo brilho que a arma emite. É inclusive por conta do cosmo emanado pelo tridente, que canon consegue encontrá-lo dentro da prisão do Cabo Sunil. A vestimenta ou a arma sagrada conseguir acumular o cosmo do usuário, é um conceito apresentado desde muito cedo na obra. Na primeira vez, isso foi mostrado quando Seiya é salvo pela armadura de Sagitário em sua luta contra a Ikki. Ayoro já estava morto, mas parte de seu cosmo ainda vivia na armadura de Ouro, fazendo com que ela se movesse para proteger o protagonista da história e impedir Kurumada de ter que mudar o nome do mangá para Santo Ikki. Quem seria o melhor protagonista? Ikki ou Seiya? Fato que se confirma posteriormente, quando o espírito de Ayoro consegue até conversar com Ayoria por meio da armadura, devido ao seu cosmo, que ainda estava presente nela. Sendo assim, nenhuma incoerência até aqui. Ah, e lembrando, essa situação de conversar com a armadura conversar por causa do cosmo, acontece também na saga Next Dimension, para quem já viu aí, do Shun, na hora que está enfrentando o Shijima de Virgem, aparece também o Shaka de Virgem, por causa da Tustang, sei lá, alguma coisa assim, que tem na armadura do Shun, parte do cosmo do Shaka, né? Então, tem essas coisas aí, mas não sei o que, espirituosas. ...porque Hades diz a Poseidon que ele se sentiria mais leve, e não que ele estava livre. O cosmo presente no Tridente seria o suficiente para Poseidon exercer sua vontade, mas não utilizar seu poder total. Afinal, ele é um dos três grandes deuses do Olimpo. Se fosse para ele lutar para valer, essa saga terminaria em uns dois capítulos. No maior estilo filme clássico de Cavaleiros do Zodíaco, um grande tempo surge a partir de ruínas antigas, com o direito a raio de luz saindo do chão e tudo. Quem vê de longe pode até achar que é uma rei. Mas é só outra divindade antiga querendo causar um apocalipse. Vida normal. O lugar mostrado, assim como já citado Cabo Sunion, existe no mundo real, apesar de ser um pouco diferente. São as ruínas da antiga cidade de Ramnunt. Perdoa que o grego está meio enferrujado, viu? Lá ficava o santuário de Nêmesis, a deusa da vingança e da justiça distributiva. Mas que raios significa justiça distributiva? Eu também não sabia. Ainda bem que ele fez a pesquisa aí para mim. Ou para nós, né? Quer dizer que ela trazia desgraça após a bonança e vice-versa. Como se fosse uma força compensatória do universo que trouxesse equilíbrio entre o bem e o mal. Por exemplo, tu ganhou na Mega Sena, só alegria, parabéns. Mas agora, tu vai ter uma doença que nem o tratamento mais caro do mundo consegue curar. Tá, esse é um exemplo meio drástico. Mas, em resumo, a função dela era manter o equilíbrio entre tristeza e felicidade. Punindo arrogância e abuso de poder e ajudando os injustiçados. Por isso que às vezes a gente tem que desconecte. Às vezes a gente está ganhando demais e ganhamos um desconecte, por exemplo. Isso aí é a justiça distributiva. Às vezes a gente está apanhando demais e ainda a gente ganha um desconecte. Aí, já erro da Tencent. Agora, falando em ajudar, você pode ajudar e permite com qualquer valor que quiser e puder, é claro. Assim como o nosso querido cavaleiro de ouro, Caio. Que fez uma doação de 50 reais no último vídeo. Sei que é chato interromper o conteúdo para pedir apoio. Mas, eu precisava muito agradecer. Pois isso é mais do que a monetização de vários vídeos deste canal. Como, por exemplo, o resumo da saga de Asgard vs Poseidon. Que deu um trabalhão para fazer e até hoje rendeu apenas 30 reais. Para não dizer que eu estou mentindo, dá uma olhada aí na tela. Por isso, se você também puder ajudar, a gente fica muito agradecido. No caso, eu e a Su, né? Clicando nesse coraçãozinho aí embaixo, você vai ver que tem opções para doar 10, 5, até 2 reais. E qualquer valor, desde que não vá fazer falta para você, já ajuda muito a continuarmos nosso trabalho espalhando a palavra de cavaleiros do Zodíaco pelas internets. E se não puder, sem problemas. Deixa aquele like aí embaixo que já está valendo. Já pegando o gancho do Exo, né? Não esqueça de deixar aquele like aí também, que vocês viram como isso é importante para nós, né? E olha que o vídeo dele deu 6 mil visualizações. O meu quase nunca chega a isso. Mas, vamos lá. Ao perceberem que o santuário estava com o vizinho nova, China e Kiki saem correndo a toda velocidade em direção ao templo de Nemesis, que havia acabado de ressurgir. Queria saber onde é que eles acham pedreiros tão bons assim. Chegando lá, são atacados por um exército de esqueletos. A reação de Kiki é... Classe C, galera. O Kiki está com medo de um personagem classe C. Ele é classe B, cara. É essa. Enquanto a de China é essa. Isso é um esqueleto, são ossos. Ela até estranha e pergunta se Kiki não está acostumado, afinal, tem vários desses lá em Jamiel. China destrói vários inimigos, temos uma referência bem legalzinha do Kiki, usando sua telecinese para atirar pedras, com a mesma postura da extinção estelar. Mas, no fim, nada faz diferença, pois as caveiras se regeneram e quando tudo parecia perdido, nosso herói, Sorrento de Sirene, aparece tocando sua sinfonia final da morte. Nada a ver... O que o Sorrento está fazendo ali, né? Mas, enfim... Forçação do roteiro. Kiki fica felizão por Sorrento salvá-los, mas o Marina já avisa. E sai pra lá, pirralho. Quando foi que eu disse que era teu aliado? Segundo Sorrento, ele foi ali por vontade própria, já que Poseidon está adormecido desde quando se manifestou para enviar as armaduras de ouro ao Elísios. É até mostrado que ele segue ajudando crianças carentes. A antagonista dessa história é a Nemesis e fizeram ela com um tom de pele um pouquinho mais escuro, o que é bem comum em Sensei. Originalmente, em CDZ, o único personagem negro era o Krishna de Krisaor. O Chaka é indiano e loiro de olhos azuis. Aldebaran é brasileiro e no mangá é um loirão. Flegas é africano e branco que nem leite. Niobe é da Bolívia e caucasiano. Personagens como Cassius, Guilt, Aldebaran e Máscara da Morte eram todos brancos no mangá original e eles tiveram o tom de pele alterado na versão do anime. Isso aí é uma coisa mais de cultura antiga dos desenhos japoneses, tá? Antigamente, quando não existia a internet no Japão, pra quem não vê blogs ou vive no Japão, ou já viu coisas sobre essas etnias diferentes do Japão, lá você só vê branco. Só branco. Então, pra eles o mundo é todo branco, né, galera? Aí acaba que... Você pode ver todos os animes praticamente antigos, né? Eu não me lembro de nenhum assim de cabeça agora. Não tem personagens de tom de pele diferente. Negros, morenos, amarelo, azul... Amarelo, porque amarelo é americano, né? Que é o simples. Aí foi evoluindo e tal, a saga de Poseidon veio quase uma década depois, aí ele introduziu o primeiro, que foi o Krishna e por aí vai. E aí começou a introduzir um ou outro a mais, mas o Kuramada já é um cara de, né, sei lá, mais de 70 anos hoje em dia. Hoje em dia, nos animes mais novos, que tem uma maior variedade de cores. Mas como a maioria dos animes são de personagens japoneses, no Japão é o quê? Branquelos. Então, por isso que a gente não vê uma variedade tão grande de cores, por se tratar de uma representação, muitas vezes, da própria comunidade japonesa. Mas, óbvio, quando a gente pensa em algo internacional, para ficar mais coerente, né, aí vem aí a variedade de cores, né? Então, quando ele citou todos esses exemplos, Flegias, Africano e Ebranquelos, fica incoerente no contexto da história, né? Isso aí realmente é, e hoje em dia isso já tá, né? A diferença é que antigamente, quando se mudava a cor de pele de um personagem, não tinha esse bando de marmanjo velho chorando em rede social. Já que isso não muda em nada a essência do personagem. Estilo pequena sereia agora do filme, né? E falando da Nemesis, ela tem uma aparência bem feminina, de menininha de mangá de garota mágica. O que eu achei bem bacana, pra falar a verdade. O nome Nemesis ficou muito associado, na cultura pop, a um negócio violento, terrível. Mas, na mitologia, ela era uma deusa descrita como a bela jovem. Então, tá dentro, e em Senseiia existe sim uma liberdade dos autores para representarem os deuses. Afinal, o Hades, por exemplo, não é bem uma representação fiel do deus mitológico original, né? Ela conta Sorento, China e Kiki, que pretende se vingar pelas mortes de Thanatos, Hippnos e Hades. Para isso, vai usar seu planeta Adrasteia para atirar inúmeros meteoritos contra a Terra e extinguir toda a raça humana. Eu dei uma pesquisada rápida, mas não achei nenhum planeta chamado Adrasteia. Porém, uma das luas de Júpiter, sendo um dos menores satélites que orbitam esse planeta, com apenas 16,4 quilômetros de diâmetro. Só pra comparação, a nossa lua tem 3.474 fucking quilômetros. Mas, o mais provável é que esse planeta da Nemesis seja algo totalmente fictício. Já que ele é descrito como um planeta vermelho e um satélite de Júpiter, não tem nenhuma foto com alta resolução. Mas, pelo que dá pra ver, é só uma pedra gigante sem graça. Adrasteia é também um epíteto de Nemesis. Epíteto é como se fosse um adjetivo, uma qualidade. Uma outra forma de referir-se a alguém através de uma característica. Adrasteia significa inescapável. Será que a Terra conseguirá escapar desse destino? Não perca nos próximos capítulos! São mostrados alguns dos guerreiros de Nemesis, mas o único que se apresenta é Cadmus, um homem bem alto, do tipo fortão, a la Aldebaran e Thor, com uma armadura que, na minha opinião, parece saída de Skyrim. Mas eu não tô criticando, eu achei da hora. O nome dele é inspirado em um herói grego lendário, fundador da cidade de Terbas, na Grécia. Quanto aos designs dos outros personagens, um deles me lembrou a armadura de Pegasus, com uma mistura da V3 do mangá com a V1 do anime. E o da menina achei um pouco parecido com o estilo usado nas vestimentas em Sant'Acho, como a da Yufa, por exemplo. Como elas têm níveis de proteção diferentes, eu imagino que haja uma hierarquia no exército de Nemesis. Mas pode ser que não também, isso temos que esperar pra ver. Quando estávamos cercados por inimigos e tudo parecia perdido, o tridente de Poseidon aparece e nossos heróis são teletransportados para junto de Julian Solo, que agora voltou a ser Poseidon. Além disso, é revelado que os outros seis generais marinhas já foram revividos e estão trajando as armaduras negras do mundo dos mortos. Sáporis. E ficou muito legal. E isso eu gostaria muito de ver aqui no Sangseia Awakening, uma versão S. Eu acredito que eles não poderiam vir como versão S, eles poderiam vir como skin, mas acho que skin é meio pai. Mas poderia vir como uma versão S. Mas nos próximos capítulos a gente vai ver que talvez eles não possam vir como uma versão S, porque tem mais coisas e novidades aí que isso deve trazer pra gente dos marinas. Mas eu achei bem legal, isso serve pra vender boneco. Então se fazerem mangá, o anime, vão fazer eles aí pra vender boneco. Mas no caso, eu gostaria muito de ver os marinas hoje com uma versão S e uma versão 2.0. Igual nós temos aí dois chakas, por exemplo, aí no game. Poderia ter todos os outros... É, seis ou sete marinas, esqueci. Já com as suas sapures. Mas lembrando que o Sorrento, ele não tem sapure, porque o Sorrento foi o único sobrevivente. Além da mudança de cor, dá pra notar algumas leves diferenças no design, como espetos no lugar das bolinhas. Então, espetos, tá vendo? Que é característica de sapure, né? Achei isso bem legal, esse detalhe que o desenhista fez. A história termina com a revelação já esperada de que, dessa vez, Poseidon, os marinas, China e Kiki serão os defensores da terra que enfrentarão o exército de Nêmesis. Eu, particularmente, gostei e espero muito dessa história. Acho que Hades recebe muito destaque em Sensei, por isso, é justo que tenhamos mais foco em Poseidon, que acaba sempre ficando esquecido. Com o fim de Direct Mansion, muita gente se questiona qual seria o futuro de Cavaleiros do Zodíaco, já que Kurumada Sensei não é mais um menino, né? O cara já está com quase 70 anos de idade. Muitas pessoas especulam quem seria um bom sucessor caso o autor quisesse apenas escrever a história enquanto outro artista desenhasse. Coisa que vem se tornando bem comum na indústria de mangás, como o exemplo mais famoso sendo Akira Toriyama e Toyotaro. Eu já vi várias pessoas falando isso em comentários pela internet. Quem não se lembra do nome que ele citou é do Dragon Ball que ele está falando, tá? Que o carinha, né, o desenhista, o Dragon Ball, ele não desenha mais, né? Ele deixou assim, ah, esqueci o nome do outro cara, é japonês, é difícil ter que falar os nomes. Ele, pra quem não sabe, ele deixa uma outra pessoa desenhar e fazer a história e ele e o dono, né, o Akira, só confere lá se ele concorda ou não. Simples assim. A história está coerente, então beleza, aprovado. E só isso. E sim, eu estou com elas. O autor ou a autora, eu não sei se é homem ou mulher, de Rewise of Poseidon, Suda Tsunagami. Na minha opinião, a menos que ele faça alguma cagada gigante com essa história daqui em diante, seria o melhor sucessor possível pra Kurumada até o dia de hoje. Por mais que não seja o melhor desenhista do mundo, eu acho que seria bacana a obra manter certa coesão. E Suda Tsunagami conseguiria manter vivo o espírito de Sensei, na minha opinião. Ele quis dizer aqui também que, ah, ele não é o melhor desenhista do mundo porque o Kurumada, ele não desenha tão legal, né? Os traços do Kurumada não são tão legal e é mais simples, é mais simples pra ele terminar mais rápido, pra ter mais mangá, porque atuei, tava pedindo ele, ah, faz mangá, porque a gente quer fazer o desenho. Então ele fazia traços mais simples pra ter também, pra terminar mais rápido e entregar. Então é mais difícil fazer algo com maior qualidade quando você tem um contrato, Ah, em uma semana eu quero um mangá. Não ao contrário de, ah, você tá lá de boas, você só faz o seu mangá, você tem um ano pra fazer o seu mangá. Ah, não, aí você faz com bastante detalhes, aí faz uma coisa mais The Lost Canvas, Sanchasho, né? Que tem uns traços bem bonitos, bem detalhados, né? Então, aí sim, o mangá fica mais bonito. Mas, não dá pra falar que o Kurumada é um mau desenhista, devido que ele tinha um prazo de entregas, fazer coisas bonitas, detalhadas demais, ele estoura o prazo, leva multa, sei lá, as penalidades aí, né, de contratuais. Comenta aí embaixo qual você acha que seria o melhor sucesso. Ah, sim, aí ele tá falando aqui que esse desenhista, ele tá pegando os traços muito do Kurumada. Então, tem uma coerência, né, de desenho, porque se você pegasse, por exemplo, os traços do Lost Canvas, que é muito mais realistas, por exemplo, que eu curto pra falar a verdade, perderia a coerência. Tipo, você pega lá o Next Mansion, tá lá com os traços mais simplesão, e do nada, todo mundo fica com os traços mais refinados, podemos dizer. Perde a coerência, saca? E ele tá elogiando o cara que fez esse desenho da saga do Poseidon, porque tá bem parecido mesmo com o Kurumada. E muito obrigado pra vocês também. Então, eu vou só pontuar aqui, então, com vocês, o que eu achei legal aqui, que é uma nova saga, uma nova saga quer dizer trazer novos personagens, aqui a gente já tem uma nova deusa também, e temos três novos personagens pra inéditos, aqui na história, né, tem esses três aqui, que são os três vilões iniciais, que poderiam vir como esse também. Então, teríamos mais quatro personagens de um novo exército, né, o exército de Nêmesis, além de ter os novos marinas, totalizando aí mais cinco ou seis marinas, né, todos com sapuri, a gente só exclui aqui, no caso, o Sorento, tá certo? Pelo menos nesse mangá trouxe esse tanto de personagem aqui pra gente, eu achei muito legal isso pra gente ver em Sangseya Awakening. Eu gostaria muito que a Tecente conseguisse aí os direitos para poder utilizar essas versões, gostaria muito de ver também eles sapuri, nas suas versões 2.0 S, pra gente ver eles aí no meta, não quer dizer que eles são ruins, que é uma unidade nova, sendo um cavaleiro novo, independente, pode vir alguns mitos, né, por exemplo, como veio o Afrodite Divino, ou pode vir alguns flops, como veio aí o nosso Asmita Divirgem, mas aí é só lançando, né, algum Marina Spectro pode vingar ou não, mas adoraria vê-los como personagem S e não como skins aqui no game, caso a Tecente Bargita Arcade consegue os direitos autorais para produzir os personagens dessa saga. Então é isso, cabaleiros Amazonas, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham curtido, comenta aí o que vocês acharam dessa saga, vocês curtiram ou não curtiram, deixe aí nos comentários, que eu gostaria muito de saber da sua opinião, esse aqui é o primeiro vídeo dessa série, né, ainda tem mais dois que eu vou postar aí já nos próximos dias, e quando lançarem novos mangás, eu já vou fazer em tempo mais hábil com vocês, assim que me permitam postar, talvez no mesmo dia, ou no dia posterior, depende aí da demanda de novas, novidades do Sanctia Awakening, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham curtido, torre repetitivo, e a gente se vê até o próximo vídeo, valeu e fui! E aí A CIDADE NO BRASIL